Fala pessoal, beleza? Hoje eu to aqui no jogo estranho que eu e Zentos conseguimos achar, que é um simulador da cidade otaku com esse F-22 maravilhindo, que na verdade é esse. Vai uma coisa, aperte S. S? Uhum. Opa! Partiu aterrissar nisso. Coisa bonita. Vai uma coisa, aperte S quando tiver aterrissado. Oh, Grant! Morri! Aham! Ela é só um nat de novo. Aviso, esse F-22 era proprietário do nosso ex-code colonel que criou, com a versão Canards etc. E que depois foi pro outro jogo que esqueci o nome. Backpack? Exato! Uma galera, uma galera pegando meus projetos da hora aí. Tudo começa com F-22X e aí fica uma maior putaria. Então estamos falando aqui hoje da cidade otaku. Sim, antes que vocês perguntem. O nome do jogo é Cida- Japanese Otaku City, sei lá do que. Japanese Otaku City RC5. E nós hoje vamos analisar esse jogo maravilhindo. Ou não. Só que não. Ah não, 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 não. Pera aí, vamos lá. Vamos começar a fazer essa manobra insana aqui. Vai, eu vou morrer! BOOM! Ele morreu. Ele morreu. Foi por pouco. Faleceu... E foi verde no céu tempão. Zeto, como faz 360 com a câmera? Acho que é com o mouse. Ah, descobre aqui. Nós estamos... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nossa, dá até vontade de colocar a música. Mas eu não vou colocar. Se não vai estragar. Tá com som o jogo? Isaac está tocando aqui Enae... Vai misturar tudo ai Estamos aqui hoje Comandante Hamilton Eu estou sobrevindo a de Otaku Vamos lá Jô Anathor Eu acho que o que mais combi-ma, acho que o que mais combi-ma, 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 opa, então quer dizer que esse vídeo vai ser parceria com o Bima Satyra Garuda agora? Eu acho que o F22 combinaria com o My Skin Idol Master pra voar nessa cidade. É, se você conseguir, a gente conseguir o Zetect Mod, é esse, dá pra usar o Zetect Mod em Unity? Ahn, não que não pode usar, né? Tem umas especificações lá pra usar ou não o Zetect Mod, mas eu pego pra vocês verem. Vê lê! Este jogo não faz o que? Que isso! Os controles desse jogo não fazem sentido. Por quê? Eu cliquei S, tá ligado? Ele bateu na banana invisível e morreu, que isso. Peraí, você clicou com o botão? S. S? Tá aterrissado. Ah, engraçado que você clica S e ele explode! Ahn. Vamos sobrevoar a linha de trem. Será que vai passar o Tóquio aqui no meio? Ahn, dá para essa... Alguém me fala, os controles dessa bagaça é muito doido. Morri! Acerta as pop E-R-L-Y-O. C acelera. E-R, nossa, E-R. Como muda a música? E-R. Ahn, eu acho que vai passar o número. E-R-L-Y-O. E-R, que que é Deku? Deku é uma árvore. Ahn, buri... Ahn, ali ó, BGM zero! Olha, eu só clico com o botão aqui no meio. Ó, eu vou sair do mapa. De tanta rebeldia, eu vou sair desse mapa. Ahn. Ahn. O que é isso? Calma aí, cara. Depois eu vou ter que pegar meu unit mesmo e vou editar os controles desse jogo, cara. Calma aí. Ah, se dá para botar a gun e invadar a maior força, é? Bem, pelo menos uma coisa. Esse jogo não está fazendo tanto sentido. Como diria o Kira. Não é normal. Não precisa, se for só para fazer uma teste do engine só, está daoríssimo, mas só que se não, daí realmente não ficou muito compreensível as intenções do jogo. É, nem a gente, entendeu? Ah, mas vai quase ter certeza. Agora a gente tem a engine do alternator. Aí ó, B desacelera. Não, é V desacelera. V, valeu. Não, gostei mesmo da engine gráfica do jogo. Achei da hora. Ahn. Ó, seguinte. Vamos lá, se eu estou aqui, vou... Ah, droga. Lacraram a entrada. Fudeu. Antes que me perguntem, isso daqui é um vídeo só para ver como que é esse jogo. Que pelo menos tem nada para fazer, só para ficar suando, igual aquele Next Car Game, lembra? Ahn. Nossa, era esse, moho. Calma aí, eu vou fazer like a UAS Flight, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, dá uma acelerada. Landing gear. Desacelera até o talo. UUH! Opa, olha o bug. Faz o seguinte, Nathan. Olha o bug. Deixa eu ver. Oxi. Vai, tá fazendo um mapa e passa por baixo. Tá parecendo o Pac-Falmarionete, cara. Não, é assim, você tem que ir até o fim do mapa. Lá no limite, daí você vai ver que o mapa acaba. Que como não tem aquele troço lá de sair do mapa, você consegue entrar debaixo da terra. Que coisa bonita. Espera, vou sair agora. Vamos ver o que acontece. Vai bater. Vai bater. Ah, não, bateu sim. Ah, bateu no outro lado. Bateu no outro lado. Bateu no outro lado da vida. É, se fosse o Pac-Falmarionete, teria ultrapassado. Ah, Marcos, você tá botando o Pac-Falmarionete pra ver que treta mais. É, né? Né? Eu só vou pedir o tempo, cara. Você sabe muito bem que é difícil fazer esse tipo de coisa, né? Iá. Principalmente com Unity. Também é, né? Só pra você... Não, não. Com Unity até que é fácil, porque você tá envolvendo com um programa que tem interface. E agora você vai ver, por exemplo, o Vector Trush. Ontem o Zenos me enviou os DLLs da higiene do Ogre. Eu não entendi porra nenhuma. Como o Kicks, porque ele não tinha importer. Ah, tinha o importer, se era o... Não, não tinha. Não tinha da longe daquela porra. Eu tenho o Zipado. Até depois se me manda. Não, é... É, quase depois. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver no final do mapa. No final do mapa. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Bem resumo do jogo, o que estamos achando até agora? Boa, você vai tentar ir pra Estratosfera, ver se você consegue ir pra Atmosfera. Boa! I believe I can fly. Agora só falta o jogo e não tem stall. Meu, se não tiver... Tá ligado, o mapa ele te camufla. O mapa ele te camufla. Como assim? Se você for... Se você for pros limites do mapa e depois entrar de novo, você vai aparecer camuflado por uns segundos... Zenos, tem stall sim! Aham, camuflagem óptica, né? Só que olha só onde eu cheguei! Ah, tá, boa! Sai do stall! Olha que cidade maravilinda! Parece que eu tô flutuando da... Eu tô flutuando lá na Plataforma Voadora! Ah, com a desnomeada Bacura. Aí ó, eu passei do chão. Eu passei do chão! Explodiu ou não? Não, tô voando. Antes que nos perguntem sim, nós três estamos jogando em conjunto. Ah, eu vou dar uma parada aqui pra ver o que eu já me aperto. Calma aí. Zenos, não adica, eu me lembro do que fazer. Eu vou pousar em cima do prédio. Boa, 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 boa! S... Vou botar aqueles mapas bem cabulosos, tá ligado? Será que... E como diria lá o cara lá do Tokyugur? Imagination! Ah, o condutor. Não, fala que nem a Barbie, tá ligado? Imagination... Não, tá bom. Ou melhor, fala que dá boa pro espontar. É só usar imaginação! Imagina! Pronto, beleza. Pouzei em cima de um prédio. E eu vou pousar na linha de trem! Nossa, dá pra taxiar. Nossa, que delícia de higiene, cara. Aham. Oh, oh, errer! Errer! Momento errer! Pronto! Pouzei na linha de trem! Não, beleza. Eu curti a higiene do jogo, só... Também! Ah, enquanto não lançar o Red Dead 4. Mano, não é que lança o Red Dead 4. E agora, Zendros? Que que eu faço pra zoar? Contro, lança o minimapo maior, minimapo menor. Que que eu faço agora, Zendros? Já pousei aqui na linha de trem. Toma! Coisa que eu tava pensando pra tu fazer. Pousar de ponta cabeça Nas profundidades debaixo do mapa. Boa! 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 Sacraflaguda! É certo! Então é seguir... Então esse Beta também bugado! Esse Beta deve estar bugado! A continuação da Sacraflaguda! Filho deus e corse! Ah! Ah! Não dá! Vem! Vamos encerrar... Zendros! Zendros! Vamos encerrar essa análise aqui por aqui! Ah! Eita! Eita! Conclusões finais sobre a Sanguine! Bonita! Ah! Eita! Eita! Olha só! O compartilhamento! Calma aí! Calma aí! Vou pousar no meio das vias de Tóquio! Não sei se isso aqui é Tóquio ou não! Não! É Otaku City! A K A Rino Animes! Beleza! Vamos postar isso aí lá no RPG e já volto! Legal mesmo que dá pra você taxiar! Eu gostei! Ah! Não! Mas eu gostei! O jogo em si eu gostei! Ah! Também gostei! Bem em conclusões finais! Ma Igni Bonita! Ma Igni Bonita! Jogo da hora! Mas! É BUGADO! A saga da BUGADO! Ele é BUGADO! PRA CARALHO! Bem! Então esse é um vídeo aqui só pra descontrair! Só pra voar! Ficar zoando um pouquinho aqui! Só pra ver! Não sei se não não tem nada pra falar! É só! Aí Beli fica voando por aí! Ou com o da... São de quase novidades! E também com o comitinho Jailson Mendes! Voando e relaxando! Caramba! Que isso! Ah é! Tem resíduo prédio! Dane-se! Dane-se a fucking logic! Desacelera até ele parar! Aí! Pronto! Então é isso! É tipo o AS da vida! É tipo isso! É gente! Então é isso! O vídeo vai ficando por aqui! Depois se deu! Falou! Falou! Até a próxima e tchau! 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 Tchau!